O RAP está no ar 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 depois do time Falará que eu não sou forte sim Camae, a matíria de moleque orzão Virei no visão jamais só coração Aqui mesmo o leão da polícia que são O pivô do amor é sem negócio Ficando mais velho, agora com a música que ele deu Mas hoje que eu, eu não me lembro como é Se tem filho, por isso que nem Alcatraz A tá normal te faz em morar O dia não como um aqui é o Capão Emoção em emoção, paganha-pão Chocó em piante, a janela dita de esquina Cala em barilhote, surfar no Obaí Digital, né? Depois dá nem choque, maré, estona no monte Eu vi que nem lá está E se eu não passei, o que ela meia custar Educa, Educa, como é que te dá teu nó? M-O-T-E-L-E-X Sem subir, meu tio, de meio da vontade Me desaginar, seu vindo pra montar Manê, pra Davi, eu quero um alto prazer O que foi o que eu passei, a cara agora é viver E aí, Davi, o cara não faz a turma de babaca Da parte do seu areio, o rap tá Boa, vamos, fica O rap tá no ar 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 Não é mais morrida O rap tá no ar O rap tá no ar É só um gringo, mas eu O rap tá no ar 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 É só um gringo, meu tio, da praça Ele, Caete, Lu, Gang Miguel e Eldes, Pulou, Yanke O rap tá no ar 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 O rei está no ar, o rei está no ar O rei está no ar, o rei está no ar O rei está no ar, o rei está no ar Vocês estão no ar, a nova nacionalidade feminina está no ar Todos estão no ar, porque não tem a chefa ninguém A chefa que se a chefa nós gostém Vamos com o que tem, que ela melhora É desse jeito, é ser dedicado a vocês O rei está no ar, porque não tem a chefa ninguém